O Comando Militar do Sudeste realizou uma cerimônia em memória aos 50 anos da morte do terceiro sargento Mário Cozel Filho, vítima de um atentado contra o quartel-general do Ibirapuera. A solenidade ocorreu no 8º Batalhão de Polícia do Exército e foi presidida pelo comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Autoridades civis e militares que praticaram ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro foram agraciadas com a moeda terceiro sargento Mário Cozel Filho. O que ocorreu há 50 anos atrás deve ser interpretado como uma divisão lamentável da sociedade brasileira e que precisar no momento de nós recuperarmos o nosso sentido de coesão, de olharmos para a frente, recuperarmos, estabelecermos o sentido de projeto e garantir às gerações futuras um Brasil que eles merecem. Mário Cozel Filho morreu no dia 26 de junho de 1968, após ser atingido pela explosão de um carro-bomba lançado contra o quartel-general do 2º Exército, atual comando militar do Sudeste. Realmente eu estou muito lisonjeada. Ao mesmo tempo estou feliz por ele não ter sido esquecido. Eu sei que o Exército jamais ia esquecer do seu herói, do menino herói, porque ele era um menino com 18 anos e nossa, essa homenagem foi maravilhosa, porque não é só a grandiosidade dela, porque realmente eu percebi que meu irmão está sendo perpetuado nessa homenagem. Mário Cozel Filho foi promovido à graduação de terceiro sargento pós-mortem e em sua homenagem à avenida que passa entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o quartel-general do Ibirapuera, assim como o pátio de formaturas do CMSE, passaram a se chamar Sargento Mário Cozel Filho.